Gente, alguém explica isso aqui no céu? O que que é isso aqui? Olha isso. Gente, alguém explica isso aqui no céu? O que que é isso aqui? Olha isso. Eu quero sentir você. Eu quero tudo. Eu quero sentir você. Eu quero tudo. Eu quero sentir você. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu quero sentir você. 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 Tchau, tchau.